Ser Sertão Ser Sertão é ser larga na natureza Onde flores e animais se agasalham É ser campo, é estender verde e toalha Quando a lua para os filhos serve a mesa É preciso se fazer parte do chão Pra se sentir Sertão, Sertão Ser Sertão é emprestar seu corpo a creste Para ser retalhado por caminhos Por boletas na barranca do riozinho Quando o céu de azul todo se veste É orquestra de insetos e cascadas É o vento que embalança a cabeleira É o ninho moradia derradeira Da estrela que se perde sobre a mata É preciso se fazer parte do chão Pra se sentir Sertão, Sertão Ser Sertão é ser Sertão Ser Sertão é ser pobre em relação O trondoso tronco velho da paineira É a bolinha a chamar a companheira E o capião a cantar de quando em quando É a onça com seus olhos de cadeira No mistério silencioso do descanso É o gostoso sussurrar do vento manso Sobre o berço onde dorme a lua cheia É preciso se fazer parte do chão Pra se sentir Sertão, Sertão